Música 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 Como é que é pessoal? Aqui fala o Joker Alex e desta vez vou trazer Infamous First Light E bora lá seguir para a próxima missão Os Akulans Contra-atacam, siga Contra o posto de sniper Música Música Estavas a gostar, tem lá homens Escondidos perto dos meus caminhões Mantém-nos vivos e eles ajudam-te Assim que a Jenny entrar no telemóvel Começamos uma guerra pelo teu irmão Música 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 O que é isso? Ele não se inectou os meus homens, ó caralho! Estraso Aí está Bem, bom trabalho assassina Eu reúno os sobreviventes aqui Podes ir para a outra frente Frente? O que é isto? Uma guerra? Mais ou menos Nós os dois roubámos as armas Armei os meus homens Começaram a derrubar portas à procura do Brand E os Akulans naturalmente ficaram fulos É uma guerra entre gangues Começada por ti Está bem, eu ajudo os teus homens Vá lá, não fiques irritada Estamos a dar cabo neles E quando o Brand voltar, este nosso acordo não devia Acabar Nós os dois, atrapalhá-se o sol Podíamos mover montanhas Montanhas de droga Nem penses, o D1P deve estar a chegar Se acabar na prisão de Carden Kane Os Akulans estão a ficar desesperados Aposto que atiraram tudo o que tinham contra os meus homens reunidos perto da Needle Boa Espero que seja um desfile à Akulans Assim não tinha de os perseguir Haha, linda ela O meu anjo de morro E está Next E está Est universidade Inscreva-se E o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Acho que se há alguém a atacar os Akula, eu vou tentar fugir daqui. Onde é que estás? Não sei. Espera. Uma piala. Tivemos na estação do sul do monocarril. Oh, não. Estão a voltar. Tenho de me esconder. Brent? Brent! Não, não, não. Agora não. Atenção com a condutora! Fiquem calmos e saem da instituição! É não colaborar na tranquilidade do corpo no salto! Não, não tenho tempo para isto! Shane, tens alguém pela estação sul do monocarril? O meu irmão fugiu e precisa de ajuda. Sim, claro. Vou tratar disto. Eu vou já para lá. Servidos, deu o pé. Siga. Fala que isto até é rápido. Enquanto corria para o Brent, senti-me bem. Ia para casa, estar com ele e esclarecer as minhas ideias. Acabavam-se os ataques de pânico onde rastejava nas memórias só para me acalmar. Ele era o meu apoio. Mal podia esperar para o ver. Será que está aqui? Brent! Ana! Oh, meu Deus! Vem cá. Olá, Brent. Não uso o poder. Peço desculpa, querida. Mas tenho-te de pôr a trabalhar. Pelo menos até organizar tudo na cidade. Depois prometo que o tens de voltar. Não! Não faças isso. Não! 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 Estava comigo outra vez. Precisava de uma memória. Mesmo uma mala para me concentrar, para me agarrar. Não ter casa é como ser uma barata humana. Os olhares maldosos nunca param. Mas depois experimentámos pela primeira vez. E porra! Ser uma barata não era assim tão mal. Mas para sentir o mesmo, fazemos tudo. O Brent percebeu o perigo. Até escondeu a minha droga. Queria que parássemos os dois. Mas eu estava tão agarrada. É que era... Tão bom... Eu não conseguia parar. Não conseguia! Precisava do controlo! Quando o Shane levou o Brent... Foi-me abaixo. Não! Não conseguia nada! Sim. Mas o teu corpo desistiu... E criou um poder novo para te ajudar. Sim. Na poidinha ali! Ataca-me! De perto! Com um manto de homens! Não me tens de mostrar tudo, menina loca? Talvez. Prepara-os outra vez, agora vou mostrar tudo. Não percebi o que é que é para fazer agora. Impressionante. Por que não me mostraste isto antes? Talvez porque não me deste nada em que valesse a pena usá-lo. Dá-me alguns D.O.P.s e eu dou-te o fogo de artifício. Cuidado pelo que deseja. Segue as linhas vermelhas. Fica no meio do corredor. Não há maneira de sair. As saídas estão seladas. Aqui? Permito que ataque-se hologramas dos meus homens. Mas com a condição de não me esconderes nenhum dos teus poderes. Combinado? Passei anos a fugir destes gajos. Lutar é mais divertido. Não hecito que�, amor. Passei anos a fugir dos meus homens. E aí? E aí? Não pareceu que você ama a ser. Fui. Por que estás tão pendada com as competências numa vaca? Vimos tudo do mesmo modo. O que te inspira tanta raiva? Por que é que gostas tanto disto? Neste exercício, começa a criar a tua realidade. Fogo de supressão! Fogo de supressão! Fogo de supressão! Aí está! Fogo de supressão! Fogo de supressão! Fogo de supressão! Fogo de supressão! Vamos a ir! Fogo de supressão! Mais um. Vá lá, eu não sou a tua arma. Continuas a falar da minha raiva e a tentar entrar na minha cabeça. Deixa-me lutar! A maioria dos agentes do Teu Oplê era como tu. Condutores perdidos precisaram da minha ajuda. Mas, além de serem, tiveram de sobreviver. Se gostaram do vídeo deixem o vosso like e partilhem nas vossas redes sociais. Por hoje é tudo. Fuuuui!